Fode, fode, bota essa piraquinha Não se mete e solta Fode, fode, bota essa piraquinha Na hora do Insta Vem com o meu junto com as amigas Pra descer na pita Manda mensagem no ar e fala Só saca mas eu sempre pego viagem E se eu entrar pra as amigas Pra dar sentada Uma brilhante a pera é nunca de um jeito Como uma brilhante a pera é nunca de um jeito Como uma brilhante a pera é nunca de um jeito Tansarina Tô no espelho, tá com um pouquinho de grave aí, taca? Quem é? Doidão passando Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu patu, 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 patu Tufando um gostosinho Vou machucar só um pouquinho Pra passar se focarim E no cara de novo Vou tirar sua virginidade Me chama de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá na cenoura Hoje eu pulo igual pipoca Bota cenoura pra dentro Tira cenoura pra fora Não sabe meu vulgo conhecido Eu só pipoca De coelhinho Igual coelhinho Igual coelhinho Gostoso Como que faz Põe o cara de novo Tira cenoura pra dentro Tira cenoura pra Põe o dos posições No porro das pedras Só famoso mede forte Só botar pra fora Quem sabe a gente cancha É só catucadão Foda com ladrão É só catucadão Nossa transa com ladrão É só catucadão É a cavala mesmo Do peitinho Do bundão Tiktok Ela faz Os irmão da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Vem com o bundão Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada A briga já De um jeito Tom Gosto de fuder com ela Porque ela tem o Tão diferente Que ela faz O que as outras Vambara mulher Vafo 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 Muita viagem de avião Uma tristeza com pressão Só para o fato do malvadão Brabama Ela joga desde Vai cantar no meu coração Muitos viagens de avião Numa princesa, atenção Pra nessa malgada, ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Pra nessa malgada Ela só quer sacadão Sentadinha e rebolada Vai ser papapá Quem lembra do tempo que nós dois matava A galera só tacada Na boneca da nada Vai tomar sessão de trap Igual tomar batada Tapa de pás Podem tentar mas não vão me pegar Derrou nenhum, du-du-du-du Como eu vou derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra te atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want I got in trouble You know you're national You know you're national I'm picky with my women I'm sorry Come into your pity I'm sorry Se fosse pra fazer o pedido Eu gosto de gente Minha molhada de roupa Eu nem trocava pra fazer Ela, ela Ela te fala Isso, ela Isso, ela Ela te fala Isso, ela Isso, ela Senta-se no preço Isso, ela Isso, ela Ela te fala Isso, ela Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo 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 Esse teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Mas menos pra amanhã, o meu coi pra andar Por isso que eu tô de madeira E o novo é tudo que eu vou lá E o novo é tudo que eu vou lá E o novo é o nego do dedo De boa, de canquecendo A vida é o que eu vou lá Para, trava, e tá de água, cabelo, cabelo Cadê se ela tem em casa, mulher, né? Até que ela tá volcada É, 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 é papo A de catisis de a vou Calma, respira, relaxa nova Vem, 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 vem piranha Vem, safada, vou botar Vem, safada, vou botar Vem, 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 vem Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim, vai cara, então joga o cabelo Vai, 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 dá aquela caraca É va pra va, va pra checa, checa Balança, ambrinho, balança, ambrinho, descendo pra cima Vai, 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 vai Vamo lá beber Pega, pega, pega o ritmo Foi novia, senta na piroca do traficão Vai cava ganhando naятно do tique Hoje o senor vai te fuzilar, fuzilar, tu quer corrada Bandido do Tik Tok, desça balançando agora Que ela que é maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa é a fadinha do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai, calma, princesa, o vapo, o vapo vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa, compreensão Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Vá por o vapo do malvadão, uuuh Ela manda beijo, vascarão, de quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, mó coração, uuuh Minha cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tik Tok, ela fez, os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Vá por o vapo do malvadão, vem com bundão Vá por o vapo do malvadão, vem com bundão Vá por o vapo do malvadão, vem com bundão Porque na linha nó não fala Cheirando a tiu-antiu no meu pano, tô vergulado Invejoso, babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditou, cadê? Mais um passo, calma, cede em frente, nó não é dinheiro Vai cheirando o ar Aqui na penha Aqui na penha Aqui na penhinha Aqui na penhinha Vai Jojo, manda pra ela Esses são os três macetes para conquistar você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou quica, 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 quica pra você O final muito satisfatório Eu disse Não tinha founded Como se preserve para o rádio Esses são os três macetes E at Theo meu né Atua profissional Quica, 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 quica Quica, 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 quica maniori Maradona Mas no lálisis Vai tem fininho Vai Manan O Ela já tá louca Vai se aquece a Antônio Eu nunca vou soltar Vou tirar sua roupa Vai mostrar o pedido Limp nesse rabetão Ela já tá louca Para Trava Eita as águas Vai descer até embaixo Até que ela tá advogada Vai É papo Calma Respira Relaxa Palma Ala Ela me ama Pessamos ao peto do malvadão Ela joga beijo Faz carão de paque de paque de tesão Vai que não calma meu coração Ela joga droga droga Pra um de paque de paque de tesão Vai que não calma o meu coração Ela joga droga 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 Só um velho com calma no coração Eu não sei o que as outras não Mas é porque de dois pobres Ela vai pro chão, abre e fecha Peneuca de um jeito bom bom Gosto de futebol com ela Porque ela tem um bom de futebol Tudo de sobremesa pra netóide Não é domino não, não é tomo 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando pau Tá 31 ou 60 de novo Já 25, tô sentando pau Tá 31 ou 60 de novo Ai mãezinha, vem com teu papai noel Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Mas é porque de dois pobres Ela vai pro chão, abre e fecha Peneuca de um jeito bom bom Gosto de futebol com ela Porque ela tem um bom de futebol Chama todas as suas amigas que vai ter festa em geral Vai tá colaborando com as amigas que vai ter festa em geral Que chega mamando com as amigas que chegam gostando E o whisky eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Oh 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 Peito sem pequenininho Vai mudar grandona Peito sem pequenininho Vai mudar grandona Mas não vai mudar grandona Pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Então viagem de avião, uma princesa com a pressão Só pra provar todo malvadão, oh, oh Ela joga beijo, faz carão, de pato, de pato Que te dão, pra cantar no meu coração, oh, oh Mano, viajando, tô pra trabalhar Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda, valorizou, mudei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero, antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo, só espera eu bater o mantel Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca, só dormir que... Vou botar pra machucar Calma, respira, relaxa novinha Alô, poderia falar com o GNK? Balança o brim, balança o brim, balança o brim, balança o brim Trava, para, para O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca, então apita Pô lá em casa, pode rir, rapido? Homem é passata, vocês, vocês querem amar Homem é passata, vocês, vocês querem amar É por isso que o papo, é por isso que o papo Emocionou, seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou, oh, 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 oh Piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou, oh, oh, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Mas a água dela eu não rogo, não Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela janta roupa Faixa que é chanta, não Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que seguir, desculpa, é só dos envolvidos Dá pra pôr a peça, mina Ela tá aceitando a polícia Ele sentindo a peça, cara A camada, a camada, a camada E o fulho da rapida, a santa, a treze do som A mãe dela lá viscou, mas ela só pode botar Vai te dar um amado Não aleatório Vamos différence Vou filosóIA Fiz um fake amor Fiz um fake amor Pra te stalkear O que tanto que eu te quero �eram eu não vou nadar Sei que é uma bitação Que dó Vai te casuca Vou te porrar, porra, porra, porra Vou te porrar, porra, vou te botar pra você Vou te porrar, vou te porrar, vou te porrar Vou te porrar, vou te porrar, vou te porrar Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Esta obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance, vira um romance Eu torcei tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu come ou vá até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Então viagem de avião, uma princesa com a pressão Só vá pro fato do malvadão Ela joga beijo que faz carão De quatro, de quatro, de trêsão Vai cantar no meu coração Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do minhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do minhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do minhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Leste Sobrenome é lucro, tu sabe Minhas imãs partigo de luxo Faturando mais de cem cá por mil Ela é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra ti Vai, vai Malvador Malvador Hg, se eu gostoso Que empurra, aquela foda que machuca Só chame ela de puta Que não pode parar Vem dentro da turuba Tô comendo várias bundas Se não quer sobre esse amor Então deixa de honrar O negócio é mentir Que o negócio é maltrata Que o negócio é luis lá na Lá que tá de guerra Pô de sobremesa pra Netone Pai, não é Tony não é Netone 25 é Natal 31 é ano novo 35 é Natal 31 é ano novo Pra 25, tô certo, meu pai Pra 31, você senta de novo Seu viz de fogo, tô certo, meu pai Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem com teu papai, não é Pai, 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 não é Bala no copo da gata Pra ficar maluca Louca e chapada de jeans Sou favelado da leste Ela parte da norte Sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado maloca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro Responsa Vou ficar de canto na mão Viz um fake amor Viz um fake amor Grato Pra te stalkear E tanto que te quero Cê não vai notar Sei que é obteção Viz um Mas a água dela eu não rogo, não Vai mostrar o que a gente pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Você me faz ser Eu sou pedra Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinar Mas todos envolvidos Dá uma ponha pra essa mina Fala do aceitou Com isso Adolescente A nossa vida A família Adora E o orgulho Dar o que As a galera Doutor A mãe dela Ela avisou Mas ela Doutor Então vai Vai pegando a visão Pega lá Vai no chão Vai no chão Não, eu nunca estive com uma baddie Ela é calma, então eu adoro ela ao tally Oh, s***, ok, aqui eu vou Não, eu nunca estive com uma baddie 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 Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Eu nunca estive com uma baddie 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 Bota a mão no chão O FOP vai te dar capuca Bota a mão no chão Vai Pegasim Oi, oi, toma Pup, pup, pup Essa é pra você, no filho Bota a mão no chão 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 Bota, casita, casita Bota a mão no chão Bota a mão no chão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho